O que é isso? Hoje pita, risca a cara arrebentando a sua mente Eu chego, faço no talento, cê tá travado Já deu pra perceber que seu risco já tá discado Discado, engasguei, eu volto pra você Que na realidade cê não tem o proceder É, cê tá enganado, nós não somos bons Eu sou bone, tá ligado, meu aliado Essa que é a fita, sou lutador de rua hoje, mano Aqui ó, cê tá na minha briga, faz assim ó Essa que é levada, o hit continua, tá ligado Cê tá ligado, moleque, cê tá em casa E é assim, toado na, criado na preferia Eu chego aqui, tá ligado, sem ironia Olha aqui da hora, chapa, essa piada É o Norbit e a vovó, zona colóia em Piracicaba Bem engraçado essa fita Cê tá ligado, bagulho que é foda, moleque Que eu chego e você quer que já se limita, então Pega a visão, aê parceiro No peso, são pesado Só que na rima, ah, no vale inteiro Então o que tá tranquila é meu mano Na moral, cê sou irmão, sou irmão Não, só sou vagabão A vovó zona já colou em Piracicaba Te mando pro hospital e o soracaba Cê entendeu que é no instrumental Esse é o MC, se incide só com síndrome de Down Eu vou chegar, mano, é só rimando Eu vou chegar, parceiro O rap é só demonstrando Porque, parceiro, a rima é louca Já tirou um boné, faz um favor Porque você só tá de soca Aí, irmão, deixa eu te dizer Sou o Cid, represento os talentos Então pode crer, mas não me compare Porque hoje cê passa mal Prefiro ser homenageado com os original É, mas cê tá enganado Aqui não é Brasília, é pira, moleque Cê tá fita, levado Mas é, essa que é a fita Eu não travei, eu continuo, mano Mandando a disciplina Digo a Mendidão, eu mando aqui no proceder Por acaso alguém doente passa Ela é menos que você Eu acho que não há ideia Irrefezamento, é só mais um Passa diante da plateia Aqui eu faço no instrumental Tem diferença de ser doente, mano Pra ser especial Cê entendeu que a rima é rara Nós já compara E os punchlines já tá indo na sua cara Terminou a conversa, vem DJ Então já começa a sessão do ataque O Jorn tá boladão, mano, porque não trouxe o craque Então eu vou chegar e já similo Então pode pá Eu a miro e já atiro Só que mano, loja de deserda Eu posso admirar ou tocar glock Mano, Yoshi nunca erra Porque eu já falei que a rima é rara Se eu tocar glock E os pente armado, mano, vai na sua cara Cê quer falar de craque Mas eu tô notório Não é que eu não trouxe o craque Chapa, eu sou o próprio Então, pega uma visão Nessa sessão Infelizmente Cê vai dar uma parça Um baita tapetão Tá ligado? Bagulho é louco Que depara Eu não sou caçador Mas tem um tapete de urso na minha sala Tá ligado? Eu já te explico Aí parceiro Sem nada Aí é urso Não, cê tá mais base É, mano Cê tá enganado Cê não é caçador Cê é presa, mano E hoje é ultrapassado Mas assim, ó Essa aqui é a fita Você é passado, mano Aqui cê tá só de ironia Mas assim, ó Cê é molienado Eu chego aqui Jó, tá ligado, mano Você é um escacho Tá ligado, mano Essa aqui é a fita O pit vai batendo, moleque Eu vou tirando a sua vida E hoje é que o pita Chega causando o seu fim Esses dois aqui são mamute Redo, marfim Cê falou de skit Eu caso o seu despeiro Porque hoje é que eu faço Só era do gelo Eu causo no seu fim Você não aguenta Só lamenta Sinto muito, mano Aqui, por favor Vê se se aposenta Porque aqui eu tenho Muita referência E no seu talento Cê só se altera Era do gelo, mano Cê não é chapa quente Então pode pau Vou mostrar que você não é inteligente Porque você já encostou com o Jó Eu ia te bater Só que parceiro Agora fiquei com dó Cê ficou condomado Eu te explico logo aqui cedo Desculpa do caralho E não é dó Ficou com medo Que eu tô ligado aí Se eu fosse não Nessa fita Cê ficou com medo Cusão até chamou o irmão É, e eu compareci Eu vim aqui Tá ligado De peito aberto Mano Se eu me ensinei É assim, ó Eu mostro meu talento Não preciso do Mike Tá ligado Respeito O movimento Também não preciso do Mike Forra é te dizer Não adianta E ganhar fácil talento Não é que com você Então se prepara Rima na tua cara Que hoje pinta aqui Mano Rata Rima em brasa Vim na hora, Alex Aí, vocês ouviram firmeza? O Taivota O Taivota O Taivota O Taivota em 3, 2, 1 Jó e Pita 1 a 0 Pra quem gostou da rima do Luai Do Yoshi faz barulho Quem gostou da rima do Jó e do Pita Faz barulho